Uma pessoa foi presa, suspeita de participação no assassinato de um homem em Nanuc. Drogas e quantia em dinheiro de origem duvidosa foram aprendidas. Quem vai contar sobre isso é meu amigo Fantoni Peço. A semana começou pesada aqui. Boa tarde, Fantoni. Boa tarde, Gênero Comércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Mas a polícia começou pesada, mas com resposta da polícia em Nanuc. A polícia militar, numa busca e também num trabalho de pesquisa, de informações. E é claro, como diz que denuncia o 811, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Aí a morte do Fabrício de Oliveira Carvalho, de 31 anos. Ele foi assassinado a tiros na rua Joaíma, no bairro Miguel Viana, na cidade de Nanuc, no final de semana. E a polícia imediatamente começou os levantamentos e recebeu as informações que precisava para identificar os dois primeiros suspeitos. Eles foram até o local onde essas pessoas estavam. Havia uma informação de que elas normalmente utilizavam arma de fogo. Por isso, a aproximação do imóvel foi feita com aquela medida de segurança para proteger as pessoas de bem. Mas identificados os suspeitos, ao perceber que a polícia se aproximava, eles começaram a fugir. Mas um deles foi capturado e levado para a delegacia. E a polícia apreendeu no local também uma arma de fogo, utilizada no crime. O cidadão é suspeito de participar do assassinato do Fabrício de Oliveira Carvalho, de 31 anos. Nós temos também drogas, celular e agora as buscas ainda continuam. É claro, com a participação também da delegacia de homicídios de Nanuc, para que o outro suspeito também seja localizado e levado para a delegacia para responder por esse crime. Então, teve. Melhor seria que não acontecesse o crime. Mas se aconteceu, a polícia deu a pronta resposta. Já tem um suspeito, o outro identificado. Ainda essa semana, nem com o mesmo, nós vamos falar a respeito. Aí não sei ainda como é que vai ficar a situação da legislação eleitoral. Mas, quem sabe ainda essa semana a gente fala que esse suspeito, o segundo suspeito que conseguiu fugir, não vai ser levado para a delegacia por conta desse homicídio de Nanuc. Está certo, Antônio. Foi uma observação importante, porque a lei eleitoral proíbe a prisão num dado prazo, se não for em flagrante. Boa observação, Antônio. Acompanha de perto aí, Antônio. Qualquer novidade, chama a gente aqui.